Esse vídeo é pra você que está começando a trabalhar em postos de combustíveis e não conhece muito bem aí os componentes que a gente vai encontrar no carro do cliente. Fica tranquilo, vou te dar algumas dicas simples pra você começar com o pé direito na operação do posto. Você tá chegando agora na nossa escola e ainda não é inscrito nesse canal? Olha, clica aqui nesse botão vermelho, já se inscreve. Ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo novo que a gente postar por aqui, tá bom? Aproveita também e já deixa o seu like pra gente. Eu sei que todo vídeo que você assiste aqui no YouTube, o pessoal pede pra você deixar o like. Mas o like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Ele é um verdadeiro combustível pra gente trazer novos conteúdos aqui pra você. Aliás, o YouTube, ele leva esse vídeo, ele leva esse conteúdo aí pra outras pessoas que não conhece o nosso trabalho, que não conhece o nosso canal. Então já vai deixando aqui o seu like. Se você não gostar do vídeo, deixa o seu like do mesmo jeito. Vamos levar, vamos levar esse conteúdo aí pra outras pessoas. Vamos ajudar outras pessoas aí que estão começando a trabalhar em postos de combustíveis. Bom, daqui a pouco a gente vai descer lá pra pista de abastecimento. Eu vou te mostrar os principais componentes que você vai manusear no carro do cliente. Mas antes eu quero te dar um recado. Preparamos um material exclusivo que vai te ajudar aí nessa jornada de aprendizado. Esse material vai abastecer o seu conhecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer. Muito bem, a primeira dica que eu vou te dar é referente à chave que o cliente entregar pra você. Já falamos sobre esse assunto aqui no canal, mas eu gostaria de reforçar isso com você. Pessoal, tome muito cuidado com as chaves que o cliente entregar pra você. Às vezes ela vai chegar torta ou praticamente quebrada nas suas mãos. Então tome muito cuidado. Se você perceber algo diferente, algo estranho nessa chave, informe para o seu cliente que a chave está com problemas. E se você forçar a abertura da tampa, você pode quebrar essa chave. É? Que merda, hein? Sabia não? Muito bem, a chave está ok, então é hora da gente abrir a tampa do tanque de combustível, que é essa tampa aqui. Pessoal, muito cuidado na abertura dessa tampa, tá pessoal? A gente também corre o risco de quebrar essa tampa ou danificar essa tampa, tá bom? Então, muito cuidado na abertura. Nesse caso, pessoal, pra gente abrir essa tampa, a gente só vai ter o trabalho de rosquear essa tampa no sentido anti-horário, tá bom? Muito bem, pessoal, eu não oriento você a colocar essa tampa em cima do carro do cliente, pessoal. Dessa forma aqui, ó. Eu não oriento. Mas, Fernando, por que você não orienta a colocar a tampa em cima do carro do cliente? Pessoal, a gente pode perder essa tampa. Essa tampa pode estar melada de combustível e a gente pode danificar a lataria desse carro. Então, eu não recomendo você colocar em cima do veículo, tá bom? Então, o cliente pode não gostar. Bom, ao invés disso, você pode colocar essa tampa nessa portinhola aqui, pessoal. Vem cá, vou te mostrar, ó. Nessa tampa, você tem uma portinhola como se fosse um ganchinho, tá pessoal? E aí, você pode encaixar essa tampa nessa portinhola, tá bom? Muito bem, você pode deixar a tampa aqui na portinhola ou, se você preferir, você também pode deixar ao lado do bico aonde você vai abastecer. Você trabalhando dessa forma, você vai evitar aí uma inversão de combustível, né? Uma troca de combustível, tá? Então, coloque essa tampa ao lado do bico aonde você vai abastecer. Muito bem, terminou o abastecimento, então é hora da gente fechar essa tampa. Para fechar essa tampa, é necessário ter bastante cuidado também, tá? Bom, nesse caso, você vai encaixar essa tampa, você vai rodar no sentido horário. Quando você ouvir esse crack, significa que a tampa fechou, tá? Mas, eu recomendo você sempre confirmar o fechamento, tá bom? Então, a gente vai confirmar aqui. Realmente, a tampa fechou. Quando você também finalizar esse fechamento, a gente precisa ter cuidado no fechamento dessa tampa aqui, pessoal, ó. Tá? Feche com cuidado para não ter o risco da gente quebrar essa tampa. Eu já peguei alguns casos, já peguei algumas situações aonde o nosso colega de trabalho quebrou essa tampa. Então, tome muito cuidado no fechamento. Feche com carinho, tá? Feche com cuidado aí para não ter o risco da gente quebrar essa tampa, tá, pessoal? Ah, agora eu entendi! Muito bem, já conferimos a chave, já conferimos lá a tampa do tanque de combustível. Agora, a gente vai conferir os componentes que a gente encontra aqui na frente do carro. Vamos começar com o reservatório aqui do limpador de para-brisas, tá, pessoal? Quando você encontrar essa tampinha azul, né? Parecendo um chafariz, né? Esse símbolo aqui, parecendo um chafariz. É onde você vai colocar a água do limpador de para-brisas. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, produção. Vamos ver como é que está a situação desse reservatório. Vamos ver se tem água nesse carro aqui. Bom, está faltando água e a gente vai completar esse reservatório aí. Muito bem, acabamos aqui de completar o reservatório do limpador de para-brisas. Agora, eu vou te mostrar outro componente que você vai encontrar aqui na frente do carro. Esse reservatório aqui, pessoal, é onde você vai trabalhar com o fluido de freio, tá bom? Então, toma bastante cuidado na abertura desse reservatório. Eu vou te mostrar como que a gente abre esse componente, esse reservatório aqui, olha só. Bom, primeiro você vai segurar essa peça aqui. Essa peça, pessoal, é um sensor que mostra lá no painel se está faltando o fluido de freio, tá bom? Então, você segura essa peça e roda essa outra peça amarela aqui, pessoal, ó. Desse jeito, ó. Tá bom? E aí você verifica se está faltando fluido de freio nesse carro, tá bom? Para você fechar, da mesma forma, tá? Você encaixa aqui, segura o sensor e aí você rosqueia essa parte amarelada. Muito bem, agora eu vou te mostrar o reservatório do fluido do radiador, que é esse componente aqui, ó. Vou abrir aqui para você. Nesse procedimento, pessoal, eu vou pedir um pouquinho de cautela na abertura desse radiador, na abertura desse reservatório, tá, pessoal? Eu já peguei situações onde o colega abriu esse reservatório com o motor quente, com o motor fervendo e essa água espirrou no rosto e acabou também queimando o braço desse colega. Então, tenha muito cuidado na abertura desse reservatório aqui, pessoal. Agora eu quero te dar uma dica em relação às tampas que você vai abrir aqui, tá? Tem alguns reservatórios que você vai abrir. Eu oriento você não deixar essa tampa para fora do carro. Fernando, mas onde eu deixo essa tampa? Bom, eu oriento você deixar essa tampa onde fecha o capô, tá? Dessa forma aqui, ó. Pessoal, se a gente esquecer de fechar algum reservatório, o capô vai avisar para a gente que tem algo errado. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou fechar esse capô. Vai acontecer isso aqui, pessoal, ó. Se eu tentar fechar esse capô, ele não vai fechar, porque eu tenho uma tampa impedindo o fechamento desse capô, tá? Então, toda tampa que você precisar retirar de algum recipiente, de algum reservatório, nunca deixa para fora do carro, tá? Deixa sempre aqui, pessoal, onde fecha o capô. Muito bem, você verificou aqui o nível do radiador, está tudo ok. É hora da gente fechar esse reservatório, tá, pessoal? Também, aqui eu oriento você fechar com uma certa cautela, com muito cuidado, tá bom? Para a gente não ter o risco de danificar essa tampa ou danificar esse reservatório. Eu também sempre oriento você conferir se realmente você fechou esse reservatório, tá, pessoal? Então, é importante você conferir se realmente tudo está ok. Muito bem, agora eu vou te mostrar outro componente que você vai encontrar aqui na frente do carro. Vamos falar desse reservatório, aonde a gente abastece com gasolina. Como assim, Fernando? A gasolina a gente não abastece lá no tanque? Pois é, nos carros flex você tem um reservatório aonde a gente coloca a gasolina para facilitar a partida pela manhã, principalmente em dias frios, tá? Então, nos carros flex você vai encontrar esse reservatório aqui, tá, pessoal? Esse reservatório, pessoal, pode mudar um pouquinho conforme o modelo do carro. O que eu estou te mostrando aqui é apenas um conceito que pode ser aplicado em outros veículos, né, em outras marcas. Nesse reservatório a gente indica você abastecer com gasolina aditivada. Esse combustível vai ficar muito tempo parado nesse reservatório, né? Então, a gasolina aditivada ela vai preservar por muito mais tempo. Então, eu oriento você sempre abastecer com gasolina aditivada nesse reservatório, tá bom? Para fechar, é muito simples, tá? A gente vai rosquear. Sempre é importante, pessoal, você se certificar que realmente a tampa fechou corretamente, tá? Muito bem, agora a gente vai verificar outro componente que você vai encontrar aqui na frente do carro do cliente. Pessoal, esse reservatório é onde a gente vai colocar o fluido da direção hidráulica. Bom, eu sempre oriento você pegar essa tampa e deixar aqui no fecho do capô. E aí você vai verificando as condições aqui do fluido, se está faltando, se está no nível, enfim. Você vai verificar esse reservatório. Verificou, estatua ok, completou? É hora da gente fechar esse reservatório. Da mesma forma, tá, pessoal? Muita cautela, muito cuidado para não ter o risco da gente danificar ou simplesmente deixar esse reservatório aberto, tá bom? Agora eu vou te mostrar um componente importantíssimo aqui na frente do carro do cliente, tá? Que é a vareta de medição. É aqui, pessoal, aonde a gente vai verificar a quantidade de óleo que tem nesse motor. Bom, eu sempre oriento você verificar o nível de óleo com papel toalha. Não verifique esse óleo com a estopa. A estopa contém aqueles fiapos e se esses fiapos entrar no motor, pode danificar o carro do seu cliente. Muito bem, é aqui aonde você vai verificar o óleo desse carro, tá bom? É importante também, pessoal, você verificar o nível que você vai encontrar na vareta, mas é importante também você conferir a etiqueta fixada ali no para-brisa do carro. Na etiqueta você tem informação se esse óleo está vencido e já é a hora de mandar esse carro para a troca de óleo. Eu suspeitei desde o princípio. Muito bem, verificou esse óleo? Se você precisar completar, é nesse compartimento que você vai colocar. É importante também a gente dizer, pessoal, que existe um óleo correto para esse carro, tá? Inclusive, gravamos um vídeo falando sobre óleo lubrificante aqui no canal. Inclusive, vou deixar aqui nos cards, não sei se aqui do lado direito ou do lado esquerdo, o link desse vídeo para você assistir. Então tenha muito cuidado no óleo lubrificante que você vai colocar nesse carro. Quem determina o óleo que a gente deve aplicar nesse carro é a montadora desse veículo, tá, pessoal? Você também pode consultar na tabela de lubrificação. Então tenha o máximo de cuidado para não colocar o óleo errado nesse motor, tá, pessoal? Muito bem, finalizou aqui a verificação, é hora de você encaixar a vareta aqui no motor, tá? Então vamos lá. Pessoal, é importante também você conferir se você realmente encaixou direitinho aqui a vareta, tá, pessoal? Sempre confere se a vareta está muito bem encaixada, tá bom? Muito bem, agora a gente vai fechar esse capô. Inclusive, eu já falei num vídeo aqui no canal que existe uma maneira correta de você fechar esse capô, tá? Então eu vou te mostrar a maneira correta de você fechar esse capô. Eu não oriento você forçar o fechamento desse capô dessa forma. Fechando dessa forma, a gente corre o risco de amassar esse capô, tá? Então eu não oriento você fechar esse capô dessa forma, tá? Forçando esse capô, forçando aqui essa lataria, tá? A maneira correta de fechar esse capô é elevando essa tampa mais ou menos na altura de um palmo, dessa forma, tá bom? E aí, pessoal? Mais ou menos nessa altura, a gente solta o capô no trinco. Agora, uma coisa importante de falar é o seguinte, pessoal. Confira sempre o travamento desse capô, tá, pessoal? Não libera o seu cliente se você perceber que o capô está aberto, tá? De repente, esse cliente sai do posto com o capô aberto e aí a gente pode causar um incidente muito sério com esse cliente. Então, antes de você liberar o cliente, confira sempre o travamento deste capô, tá bom? É isso, pessoal. E aí, gostou desse vídeo? Ele foi relevante para você? Não. Então deixa aqui o seu joinha para a gente. Se você ficou com alguma dúvida, você já sabe, né? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri